Olha Rodrigo, a gente veio, olha aí, abrito, não arregou não, quanto mais magro tu fica, mais frouxo tu fica, né? Olha aí, bonito, e olha a chuva que disse que ia chover, estamos aqui mais uma vez para fazer um pequeno treino para o Juazeiro, vamos lá viu, vamos simbora, tenha você também treinado, não faça feito o Rodrigo não, o 02, que ele arregou ontem, mas está tudo bem, estava lá, olha aqui, nada muito bonita, olha que maravilha, bonito, terra do povo bonito, e tchau! Tchau!